E aí, bora aqui na sua Onda Oeste multi-plataforma, a partir de agora está entrando no ar mais uma edição do nosso Onda Esporte. Onda Oeste. A partir de agora você acompanha Onda Esporte, os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte, oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Oi, salve, salve turminha. E aí, tudo certo, tudo joinha? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui, sexta-feira, hein? Nada melhor do que um sextou com muitas informações aí daquele time do seu coração, não é isso? Que beleza. A partir de agora, Gabrielzinho Ederson, Roseli Amorim, eu estou com você, a Rô também e a nossa querida Marisol. Muito boa tarde pra vocês, sejam bem-vindas nesta sexta-feira de muito esporte, Roseli. Sextou, bebê. Bom dia, Gabriel, boa tarde, boa tarde, Mário, obrigada pela companhia de vocês. Boa tarde a você que está aí do outro lado nos acompanhando. É isso aí, boa tarde, Gabs, boa tarde, Roseli, boa tarde pra vocês, galera. É isso aí, meus queridos e queridas, quero falar pra você de uma promoção fantástica que tá rolando, sabe onde? Na Cogil, materiais para construção e acabamento, tá afim? Tá rolando de olho no lance, é uma promoção muito bem bolada aí pela equipe de marketing da nossa Cogil, materiais para construção. E como é que faz pra participar dessa promoção, Mário? É muito fácil, vai até a Cogil, vai lá, faça a sua inscrição, deixa a sua fézinha no Brasil, no resultado do jogo, né, que você acha com um dos atendentes de lá, que você pode ganhar até 25% de desconto nas compras do próximo mês, é bom demais. Quando a gente tá reformando, quando tá construindo, Gabs, vai um dinheiro, dinheiro, é um ralo indo dinheiro, 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 dinheiro. Se você tiver 25% de desconto nas suas compras, ajuda e muito, não é? É isso mesmo. Um quarto ali, ó, pago pela Cogil. É um, aquele famoso bônus, né, ô Roseliê, você fez as suas compras durante um mês, aí no próximo mês, você vai precisar de comprar de novo, mas aí já vai ter esse bônus, já serve como um descontão pra você que tá construindo aí, é uma mão na roda, né? Com certeza, isso aí só acontece na Cogil. Você vai lá, né, procura os vendedores, cadastra lá o seu, é, cadastra lá o seu palpite do jogo do Brasil contra a Sérvia, depois do Brasil com o outro time, e aí, quem sabe você não vai ser um vencedor. Isso mesmo, lembrando que essa promoção vai rolar ao decorrer dos acontecimentos dos jogos da seleção brasileira no período da Copa, Mari. Então, ô Roseli e Mari, então, ó, você vai ter, ah, da primeira vez eu não ganhei, como é que eu vou fazer? Pode arriscar um segundo palpite, né? É isso aí, tem que ser bom de seleção e bom de construção também, né, Gabi? É isso mesmo, é a Cogil, materiais para construção, Cogil que dá sempre esse suporte muito bacana pra quem tá construindo, tá reformando. Muito bem, o Cruzeiro já é como com muita antecedência, campeão da Série B de 2022, hein, Roseli? Que beleza! É isso mesmo, Gabriel, e classificado para a Série A de 2023. Porém, ainda faltam dois jogos para finalizar a temporada da Raposa. O primeiro é na próxima quinta-feira, dia 27, contra o Novo Horizontino. A última partida do ano para o time Celeste é contra o CSA no Mineirão, no dia 6 de novembro. Depois de declarado campeão, foram três jogos e três derrotas do time mineiro, que agora tenta voltar a vencer para conquistar algumas marcas importantes. O time tem a possibilidade de ser o campeão com maior distância de pontos para o vice da história da segundona. Para isso, o Cruzeiro deve vencer os próximos dois jogos e torcer para que o Grêmio, segundo colocado, perca pelo menos dois das suas três últimas partidas. Hoje a diferença é de 14 pontos e o recorde é de 17. Além disso, o time Celeste ainda tenta bater o recorde de público do Novo Mineirão, conquista desejada durante todo o ano e que ainda não aconteceu. Em 2022, a maior bilheteria é do jogo da Raposa contra o Vasco, quando 59.204 torcedores foram ao estádio. Mas o time quer passar dos 60 mil e ainda tentar ultrapassar o recorde do Atlético, quando foi campeão brasileiro no ano passado. Na partida contra o Bragantino, foram 61.573 pessoas no Gigante da Pampulha, seu maior público desde a reforma para a Copa de 2014. Para isso, o Cruzeiro terá como última chance este ano o jogo contra o CSA no dia 6 de novembro. Bom demais, hein? A torcida cruzeirense está de parabéns, lotaram o estádio nos jogos aí da Série B, ajudando o Cruzeiro. É um jogador a mais, na verdade, né, ô Mari? Imagina, 59.204 pessoas, é muita gente, Gabes. Vixe, dá para fazer um couro bonito, hein? É isso mesmo. E agora o Cruzeiro tem mais uma opção aí, né? Tem que vencer o tempo possível, né, Cruzeiro? Vamos lá. Vamos deixar aí a Série B com o pé direito, né? Foram três jogos e três derrotas após ele conquistar aí a vitória e ser campeão da Série B, né? Vamos ver se esses dois próximos jogos aí ele ganha para bater, para bater então esse recorde aí que ele tanto almeja. É isso mesmo, Roseli Amorim, é o Cruzeiro está igual eu na sexta-feira, deu meio dia, não quero mexer mais não, hein? Você tá doido. Pois é. É isso aí, ganhou já era, só churrasco e pagode. É isso aí, Roseli, depois que o Ronaldo chegou aí no Cruzeiro, muita coisa mudou, né? Sim, desde que o Ronaldo adquiriu 90% da SAF do Cruzeiro, o gerenciamento do marketing do time mudou muito. Cheio de inovações, o setor busca cada vez mais novos modelos de arrecadação e novos patrocinadores. Ontem falamos do anúncio do time celeste sobre um projeto inédito no futebol, que seria lançado em uma coletiva de imprensa na próxima terça-feira. E já sabemos o que será. O novo projeto consiste em uma plataforma digital que criará um tipo de universo online com uma comunidade para interações, eventos, anúncios de patrocinadores e vendas de produtos. O clube terá o apoio de uma empresa especializada em serviços digitais e mais detalhes serão na disponibilizados aí na coletiva da próxima terça-feira. Outra questão que o marketing cruzeirense está trabalhando é no patrocínio master da camisa do clube. Atualmente o espaço é dos supermercados BH, que paga cerca de oito milhões de reais por ano pelo anúncio. A intenção da diretoria é pelo menos dobrar esse valor, talvez até triplicar. O dono dos supermercados BH tem uma boa relação com o Ronaldo e o executivo cruzeirenses. Ele não deve se opor à realocação de sua publicidade. É, eu creio que dobraram o valor ali, né, aumento para dezesseis milhões até que vai, mas triplicar, meu amigo, já é grana demais, né? Não, eu sei que o cruzeiro merece, mas vou falar para você, imagina, vinte e quatro aí para vinte e quatro milhões. Mas você pode pensar que ele está com oito milhões na segundona, agora ele vai para a série A, então vale os vinte e quatro milhões. E isso aí, para o dono dos supermercados BH, isso não é nada? Ah, eu acho que uns dezesseis milhões já ajudava, já dá bom ali, cara. Nossa, eu até adoro aqui, é muita grana, né? Eu tô pensando aqui no cruzeiro no metaverso, né? É tipo isso, não é que eles vão fazer? É mesmo, é isso aí. É, ué, não é que eles vão criar um universo digital? É do metaverso, não é? É, tipo isso mesmo. O Ronaldo tem um negócio do NST, como é que é o nome daquele negócio que o Neymar tem? NFT, alguma coisa assim. O Neymar tem preguiça, chama aquele negócio que ele tem, preguiça. É isso aí, então. Sono. Infância. Boa sorte, então. Boa sorte para o Cruzeirão e o seguinte, cara, é o Ronaldo, depois que chegou aí no Cruzeiro, ele mudou totalmente mesmo ali, até uma atitude do time. É verdade. Deu uma mudada e lembrando que o marketing é uma coisa muito importante para, não só para o time de futebol, mas tô falando para uma empresa de modo geral, a parte do marketing, às vezes quando tá faltando grana aí, a pessoa, a primeira coisa que ela faz é cortar a parte do marketing e isso é totalmente o contrário, você precisa do marketing para você poder vender mais, para você arrecadar mais, para aumentar as vendas aí. Quem não é visto não é lembrado, né? E o Ronaldo pensou certinho, investindo no fortíssimo aí, pesado no marketing. Ele é bom de marketing, né? Ele é maravilhoso. É um fenômeno. É exatamente isso, o cara é um fenômeno. Depois que ele entrou no Cruzeiro, foi bem o que o Gabriel falou, completamente diferente. É outro time e até também o peso, né? De ter um cara igual a ele atrás de um time, é, muda completamente a visibilidade do time. É isso aí, vamos pra frente, porque atrás vem gente. Chegou a hora da gente falar dele, o galão da massa. É, rapaz. E o que a gente pode falar do galão, hein, Roseli? Com o título do Flamengo na Copa do Brasil e considerando que o time permaneça entre os quatro primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Gabriel, os classificados diretamente para a fase de grupos da Libertadores serão os cinco primeiros do Brasileiro e para a fase pré-Libertadores, o sexto e sétimo colocados. Isso ajuda o Atlético que atualmente está na sétima posição. Ainda tem a final da Libertadores que também garante mais uma vaga direta nos grupos da competição. Se for vencida pelo Flamengo, nada muda. Já se for conquistada pelo Atlético Paranaense, sexto colocado do Brasileirão atualmente, pode aumentar para mais uma vaga na pré-Libertadores. Inclusive, o jogo da final da Copa do Brasil teve mais de sessenta e oito mil torcedores presentes e rendeu onze milhões de reais para o Mengão. A segunda maior renda da história do futebol brasileiro, perdendo apenas para o jogo da decisão da Copa Libertadores, vencida pelo galo em dois mil e treze, quando foram arrecadados cerca de quatorze milhões de reais. No top dez, além do primeiro lugar, o Atlético ainda tem jogos em outras quatro posições, mostrando a força de sua torcida. Outro ponto que essa final entre Corinthians e Flamengo influenciou para o alvinegro mineiro foi na camisa atleticana. Agora, o time deve remover o emblema de campeão que conquistou em dois mil e vinte e um. E por falar em camisa, hoje será o lançamento da nova camisa dourada do galo e ela já está disponível para pré-venda no site da Adidas por duzentos e noventa e nove reais. Na última quarta-feira, fotos do modelo já haviam vazado, porém agora temos imagens da camisa por inteiro e é bonita, hein? Ih, já tem uns três xing-ling vendendo ali. Sim, mas é lindo, olha só, dourada com o escudo do galo e o galo ali, ó, em 3D ali, ó, muito legal. É, ficou bacana mesmo a camisa do galo, melhor ainda é o valor dela, né? Meu Deus do céu. Ó, Gabs, a gente pode ir no xing-ling, entendeu? Mas pode dividir em dez vezes de trinta e nove e noventa. Tá certo, é isso aí, né? Faz um boleto eterno. É isso mesmo. Ai, 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 ó, são tantos números aqui que na verdade eu já tô perdida nesse monte de informação, viu? O que a gente tem que falar é o seguinte, bora galo pra frente, vai lá, faz o que vocês têm que fazer. Isso mesmo. Faz o que vocês sabem fazer, que é jogar bola, fazer um espetáculo bonito pro público mineiro e vamos lá. E fazer gol pra conquistar aí os três pontos. Exatamente. Pra poder chegar lá na frente e conquistar uma vaguinha. Vamos sair desse sétimo lugar, gente. Isso mesmo. Tá nadando, 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 não vai morrer na praia, né? É, vamos, vamos. Bora pra lá. Vamos torcer, torcer bastante aí pra ele ganhar aí do Fortaleza e o América perder, Ameriquinha, me desculpa, mas eu vou torcer pra você perder. Ossos do ofício, né? Tem hora que não tem como agradar todo mundo, né? Gregos e troianos não dá. É isso mesmo. É isso mesmo, Roseli Amorim e ontem teve uma coletiva de imprensa aí, né? Eu fiquei sabendo que um jogador aí deu uma entrevista, falou sobre os pontos. La garantia soy yo. Quem será esse rapaz? Eu sei que ele é paraguaio. Então, ontem, o xerife da zaga atleticana, o paraguaio Júnior Alonso, deu uma entrevista e falou sobre pontos importantes. O jogador veio para o Brasil do Boca Juniors, fez uma ótima temporada em dois mil e vinte e um e em janeiro de dois mil e vinte e dois foi vendido pelo galo por quarenta e sete milhões de reais para o Krasnodar da Rússia. O zagueiro nem chegou a estrear pelo time quando foi iniciada a guerra do país contra a Ucrânia e com a decisão da FIFA, que já comentamos aqui, de liberar os jogadores dos dois países para suspender seus contratos, ele voltou ao galo, mas por empréstimo até o fim deste ano. Alonso falou sobre sua situação, abre aspas, a única coisa certa é que se a guerra continuar, não vou voltar para a Rússia, não vou arriscar minha família, meus filhos, fecha aspas. O Atlético já sinalizou que gostaria de continuar com o atleta, mas ainda devem entrar em contato com o Krasnodar para discutir a situação. Alonso também falou do momento ruim do time atleticano, abre aspas, eu individualmente sei também que meu rendimento não foi o mesmo do ano passado, trabalhei da mesma maneira, tentei sempre melhorar. Quando voltei da Rússia, voltei com o mesmo desejo de repetir o trabalho de dois mil e vinte e um, ainda não deu certo. Estamos em dívida com a torcida, com o clube, mas também com nós mesmos, fecha aspas. É sempre aquela máxima, né? O galo, tô dando muito volume de jogo sempre, mas chega na hora de fazer o gol, não sai. Pois é, e o Júnior Alonso aí então agora fica nesse impasse aí, né, Roseli Amorim? Se o galo compra ele definitivamente, ou se ele sai, volta lá. Ele tá querendo, né, ficar. É, eu acho eu também, se eu fosse ele, eu ficaria no galo. Com certeza. Meu amigo, aqui não tem guerra, né? Não, não tem frio aqui, bonitinho, praia, maravilhoso, né? Então. É muito melhor ficar aqui no Brasil, né? E jogar no galo e melhorar cada vez mais, né, meu amigo? Mas quando o jogador já sabe que tem falhas, isso já ajuda muito, né? É, já é um passo, primeiro passo, reconhecer aí, né, o péssimo rendimento. É, é isso mesmo, Roseli. Então é isso. cara, e o cara é bom de bola, tá ali na, na, na zaga ali, né, faz o seu papel, desenvolve seu papel muito bem de defender a zaga do galo, a zaga atleticana, então que boa sorte pra ele aí nessa, nessa negociação aí, né, de tudo, e que tudo dê certo aí pro nosso querido Alonso. É verdade, ele falou, né, ele falou, não vou arriscar minha família, meus amigos e tal, e nem deve mesmo, melhor ficar aqui, dar um jeito aí de ficar no galo, né? E jogar bonito. Isso. É isso mesmo. Ô Mari, vamos falar mais uma vez aqui pro pessoal, os nossos ouvintes e espectador aqui da Ondoeste, espectadores, é o seguinte, ó, tá rolando essa promoção lá na Cogiu Materiais para Construção, que é a promoção de olho no lance. E aí você fala, ah, eu não gosto muito de participar dessas promoções que é muito, são muito birabolantes, essa é a promoção daquelas chuchu beleza, é só chegar lá, trocar uma ideia com a galera, arriscar o seu palpite, queridão. Você já gosta de futebol, não gosta? E aí tu gosta de construção, porque eu sei que tu tá construindo. Então trocou meia dúzia de palavras, já tá concorrendo, e aí meu amigo, você pode correr o risco de ganhar esse bônus que vai te dar uma força sensacional. É isso mesmo, até 25% de desconto nas suas compras do próximo mês. Você já vai fazer o bolão com a família mesmo, não vai? Aproveita, passa na Cogiu, já faz o bolão lá também. É isso mesmo. Não é verdade? Sensacional. Quem que não faz um bolão na Copa do Mundo? Ah, todo mundo faz. Aproveita, vai lá, faz na Cogiu, fala com os vendedores, coloca seu nome lá, faz seu cadastro e deixa lá seu palpite. Aí depois, meu bem, é só ir fazer compra com 25% de desconto. Que beleza! Só a Cogiu, materiais para construção e acabamento, tem a moral de fazer pra você uma promoção fantástica como essa. De olho no lance e de olho depois do intervalo comercial aqui na Onda Oeste que a gente volta com tudo pra você. E tem uma novidade legal que eu tô sabendo. Onda Oeste! O que é? Onda Oeste! De volta, de volta, de volta na sua Onda Oeste ao vivo pra todo o Brasil com o nosso Onda Esporte. Onda Oeste! Muito bem, estamos de volta aqui na sua sexta-feira, naquele climinha do sextou, bacana, gostosinho aqui na programação da Onda Oeste. E aí, como é que vai ser o seu final de semana, hein? Espero que seja ótimo. E a gente, sem perda de tempo, continua aqui com você no nosso Onda Esporte, né, Mari e Rosaria Morim? É isso aí. E hoje, Gabriel, no Jornal da Onda, primeira edição, nós tivemos a honra de receber a atleta Nicole Mota para uma entrevista. Ela faz parte da seleção brasileira de Karatê, é campeã sul-americana, pan-americana, líder do ranking brasileiro há 10 anos e hoje ocupa a posição número 15 do ranking mundial. Ela está em Piuí para ministrar cursos para os atletas da Academia Koryukam do mestre Hernani Melo. Vamos ver alguns trechos da entrevista. Bom, eu iniciei o Karatê aos 3 anos de idade, né? Minha família, ela é toda envolvida com o Karatê. Meus pais, meu avô, meus tios. Então, eu iniciei bem nova. Entrei na seleção brasileira na primeira categoria de base, aos 12 anos. E na seleção principal, que é o adulto, eu entrei aos 16, hoje eu tenho 26. Então, faz 10 anos que eu estou na seleção principal. Acabei de voltar dos jogos sul-americanos no Paraguai, fui campeã lá e me classifiquei para os jogos pan-americanos ano que vem, que vai ser no Chile. Já fui campeã brasileira algumas vezes, campeã sul-americana, pan-americana. Esse ano, no início do ano, eu fui prata na etapa da Liga Mundial na Espanha e hoje eu sou a líder do ranking nacional há 10 anos e estou em 15º no ranking mundial. Ainda acredito que o patrocínio seja o principal desafio, né? Para todos os atletas aí do nosso país. Hoje em dia eu tenho a bolsa atleta do governo federal, mas que está atrasada, né? Por conta, acredito, das eleições e tudo mais. E patrocínio mesmo, hoje eu só tenho o patrocínio de um médico de São Paulo, que é um ex-atleta de Karatê também e que me ajuda mensalmente, assim. Mas eu acredito que para todos os esportes, tirando o futebol, seja o maior empecilho aí da trajetória. A minha próxima competição esse ano vai ser o Campeonato Brasileiro, né? Que é agora em novembro, no início de novembro. Era para ser a minha última competição do ano, mas eu vou competir também uns jogos abertos em Santa Catarina no final de novembro e aí eu encerro esse ano e volto com as competições em janeiro do ano que vem. Bom, eu acho que como tudo na vida, né? A gente precisa ter disciplina, foco, resiliência, né? Eu estava até comentando hoje de manhã que a gente vai muito mais perder do que ganhar, né? Então é importante, assim, como eu estou desde pequena, assim, eu já estou acostumada a perder, sabe? Às vezes as crianças hoje em dia vão para uma competição, perdem, entram em desespero, assim, né? E não é bem assim, né? Eu sempre falo, nossa, eu já ganhei muita coisa, mas eu já perdi cinco vezes mais. Então acho que ter bastante resiliência e disciplina é o segredo para qualquer coisa dar certo, assim, inclusive no esporte, né? Olha só, então se você quer assistir aí o nosso bate-papo completo, pode entrar em alguma de nossas redes, Facebook, YouTube ou site ondaoestfm.com.br que a entrevista está lá, completa. É isso aí. Muito bem, Roseli Amor, e tem uma cara de ser gente boa e ela é meio japinha também, né? Bonitinha a menina e fala bem. É verdade. Show de bola. Ó, líder do ranking brasileiro há dez anos, hein? E mesmo assim não tem patrocínio. Olha, ela veio aqui, ela veio aqui em Piuí e a gente vê o Katá, o Katá é tipo um balé, né? De movimentos ali do Karatê. Gente, ela faz muito lindo, sabe? Ela é perfeita. Não é à toa que ela está há dez anos, né? Como primeira, né? Ela é muito fera no ranking mundial, é brasileiro, na verdade. O mundial ela é da décima quinta. Tá certo, então. Vamos destacar mais uma modalidade do esporte aqui na nossa programação, Marisol. É isso aí. Hoje pela manhã em Abu Dhabi aconteceu a pesagem para o UFC 280, que acontece amanhã a partir das três horas no horário de Brasília. Este será um dos maiores eventos da história do MMA. A luta principal do card é a decisão do cinturão dos pesos leves. O brasileiro Charles Dubronx vai encarar o russo Islan Makayev. É! E os dois bateram o mesmo peso, viu, gente? 70,100 gramas ali. quilogramas. 200 gramas a menos que o limite da categoria. Depois da encarada, Charles foi direto e rápido. Abre aspas. O leão dos pesos leves ainda continua rugindo. Fecha aspas. É, rapaz, ela vai com sangue no zóio, hein? É o tigrão, é o tiger. É, isso aí. Você vai assistir e você gosta de luta, Gabriel? Eu não gosto não, viu, Roserê? Eu gosto mais de um futebol. Eu gosto bastante. Eu vou assistir. Eu acho muito lindo o octógono. Futsal, Fórmula 1 eu gosto, mas eu não gosto de lutas, esses esportes assim. Eu não agrado muito. Então, mas a gente fala pra você que não é do oeste. Mas eu assisto. Eu vou assistir e eu gosto bastante de UFC. Na verdade, comecei gostando lá quando eu era criança de boxe, porque meu pai me deixava ficar acordada quando tinha luta do Maguila ou do Mike Tyson. E aí ele me deixava ficar até de madrugada. Aí você ficava até de madrugada caindo de sono, durava três segundos a luta do Mike Tyson. Quando ele não comia alguma orelha, né? Tá certo, então. Vamos agora falar, então, da Copa do Mundo. Mais uma trilha pra mim. Muda aí, por gentileza, a produção. Será que tem uma trilha do Brasil aí pra gente? Mas enfim, a gente tem o coração verde e amarelo. Serve essa, Mari? Opa, com certeza. Em meio a todas as polêmicas envolvendo a sede da Copa do Mundo deste ano, uma novidade foi divulgada pela FIFA. Mesmo o Catar sendo um dos países mais machistas do mundo e que mulheres só ao sofrerem abusos sexuais são condenadas a chibatadas, A Copa de 2022 será a primeira que terá arbitragem feminina. Serão três árbitras entre os 36 que apitarão os Jogos do Mundial. São elas a ruandesa Salima Mukasanga, a japonesa Yoshimi Yamashita e a francesa Stéphanie Frapon. Eu arraso no francês, né, gente? Ah, boa. Mulheres no Mundial. São elas a mexicana Karen Dias Medina, a americana Catherine Nesbitt e a brasileira Neuza Beck. Todas as mulheres, todas as mulheres exemplos que lutam contra o machismo no esporte mais popular do mundo. Demais, né, gente? Pois é, o Roseli, então é isso, né, cara? O país é embaçado. É embaçado. É embaçado. O Catar é embaçado. Mas assim, eu acredito, ontem eu estava vendo umas imagens de lá e tal, o pessoal já está abrindo mão de algumas coisas porque sabe que tem muito turista. E quando tem muito turista, gente, tudo bem que o turista tem que respeitar a cultura do país onde ele vai. Mas quando é um evento desse tamanho, não tem como você controlar dessa maneira. A FIFA chega e pega a chave da cidade, meu amigo, e aí, ali, tudo sob coordenação da FIFA, né? Então, policiamento, essas coisas, todas essas coisas, os caras meio que organizam nesse formato. A gente fala, ah, mas a FIFA vai organizar os jogos. Não, eles organizam também a parte de segurança, onde os times vão passar com os ônibus, quais os hotéis ali que os times vão ficar e tudo mais. Então, tem tudo isso daí, todo esse aparato que a FIFA cuida, né? Então, quer dizer, chega a FIFA lá, meu amigo, aí, não tem brincadeira não, vai acontecer o negócio, viu? É, eu acho que pelo país, talvez não acontecesse aí de terem as juízas e as assistentes aí, mulheres, né? Porque, poxa, no país... Vão ter que engolir a mulher mandando nos caras, vão ter que engolir. Porque num país tão machista, onde as mulheres que sofrem abusos, elas são condenadas a chibatadas... Condenadas ainda, gente, por favor. Isso é um absurdo. Então, assim, eu acho que pelo país, pelo Catar, elas não estariam. Então, é como a Mari falou, é muito legal saber que elas vão estar lá mandando nos homens e fazendo bonito. E vai ter que engolir, não adianta não. Apintou ali, deu cartão vermelho, tem que sair mesmo, meu irmão. Porque quem manda aqui é a mulher. Quem sabe muda um pouco, né? A cabeça desses dirigentes aí desse país. E, poxa, isso existe. E sabe o que é muito legal também? Hoje em dia, já tem muitas narrações de mulheres narrando futebol. Eu já assisti vários jogos com mulheres de narradora. Então, isso é demais, entendeu? A mulherada tá conquistando o espaço que sempre mereceu estar, fazer tudo que um homem faz, muito mais bem feito de salto alto e batom. É isso aí. Muito bem, Roseli. É isso mesmo. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, que tá de volta amanhã. Não, queridão. Amanhã a gente não vai estar por aqui com o Onda Esporte. Eu vou estar aqui no palco da Onda, trazendo pra vocês melhores versões acústicas e ao vivo. E você fazendo parte aqui da nossa área VIP, conferindo tudo na íntegra. Eu venho também amanhã, viu, Gabs? A partir das 8 horas da manhã, amanhã tem programa Mulheres. Nós vamos homenagear os comerciários, né? Que dia 30 é a data dos comerciários, que é aquela galera que trabalha no comércio. É isso aí. Então amanhã a gente vai ter um bate-papo e logo depois eu venho junto com o Pança, com o Sabadão Ui da Onda. Valeu, Roseli. Obrigada, Gabriel. E eu volto na segunda-feira, às 8h30 da manhã, com o Jornal da Onda, primeira edição. Tenham todos um belíssimo final de semana. Valeu, Gabs. Valeu, Mari. Um beijo a todos vocês. Na segunda-feira temos mais um show da Onda, encontro marcado aí, ó. Encontro marcado às 9h da manhã. E depois coladinho aqui, temos o nosso Onda Esporte, no oferecimento sensacional da Cogil, materiais para construção e acabamento. Vem aí o rapazão André Pança para multiplicar a alegria na sua tarde de sexto. Ele e o Mickey.